Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Uni, eu sou psiquiatra, fiz doutorado, pós-doutorado na área de transtorno obsessivo-compulsivo e o espectro e atualmente eu colaboro tanto com a Unifesp como com a USP, o grupo do ProToc. Bom, eu vou falar primeiro sobre Toque e transtornos do impulso. Aqui tem um resuminho, tem o meu site e o blog, para quem tiver interesse de dar uma olhada. Bom, o que é importante sobre o Toque? O Toque sempre foi considerado um transtorno de ansiedade. Depois, eles viram que não era bem um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade do Toque é secundária à presença de obsessões, enquanto que nas fobias, por exemplo, ou na ansiedade generalizada, a ansiedade é o fator predominante. Então, eles tiraram o Toque do grupo de ansiedade e colocaram num grupo separado. Então, no décimo e cinco, você tem transtornos Toque e transtornos relacionados. Esses transtornos relacionados foram escolhidos com base no que a gente chama de espectro. Ou seja, são doenças que têm características em comum, tanto do ponto de vista psicopatológico, como de comorbidade, resposta a tratamento, história familiar, ou seja, antecedentes genéticos, em comum. No Brasil, vigora a CID-10. Apesar da CID-11 ter sido lançada, ela só vai vigorar a partir de 2022. Então, atualmente, a gente usa a CID-10 e o DSM, que é a classificação da EPA americana, é importante a gente conhecer porque é o que aparece mais nas publicações científicas. Então, embora do ponto de vista legal, a gente precise sempre usar o CID-10 nos nossos laudos e diagnósticos, etc., o DSM-5 é o que se usa na literatura científica, então a gente precisa conhecer. Então, eu vou falar aqui sempre do DSM-5 e vou colocar os códigos do CID-10 só para conhecimento. Então, quais são esses transtornos? O transtorno desmórfico corporal, eu vou explicar depois mais para frente. O transtorno de acumulação, que é o colecionismo, que é um transtorno novo. Antes, ele não era categorizado, ele era incluído como um tipo de toque ou um tipo de delírio também. A tricotilomania, que era um transtorno do controle do impulso. E o transtorno de escoriação, skin picking, que também não existia como transtorno separado e era considerado só um transtorno de controle do impulso. O toque, ele é diagnosticado quando você tem obsessões e compulsões. Essas obsessões e compulsões, elas precisam causar sofrimento. Tem três critérios que a gente tem que levar em conta, que é tempo, ou seja, o tempo que dura. Em geral, se pede que dure mais de uma hora por dia, que você tenha pelo menos mais de uma hora por dia ocupada por obsessões ou compulsões, ou os dois juntos. O sofrimento, ou seja, tem que ser um sofrimento intenso. E interferência no cotidiano. Se você não tem esses três itens, você pode dizer que ele tem um toque subclínico ou que ele tem sintomas obsessivos compulsivos, mas que não fecha o diagnóstico completo. O que é a obsessão? A obsessão é um pensamento, um impulso ou uma imagem que a pessoa tem e não consegue afastar. Ela reconhece que é absurda, mas mesmo assim fica ansiosa e não consegue tirar da cabeça. Em resposta a esse pensamento, ele vai fazer uma ação, que é o que a gente chama de compulsão, que serve para aliviar essa ansiedade. Então, por exemplo, ele tem uma ideia de Será que eu peguei AIDS quando sentei na cadeira, no ônibus, que tinha um gay lá que tinha sentado antes? E aí ele fica extremamente ansioso, achando que pode ter pego AIDS, e aí vai para o médico, quer fazer exame, etc., fica pesquisando. Então, ele tem essa compulsão de verificar se de fato ele pegou a AIDS ou não. Então, isso é um exemplo de obsessão e de compulsão. As compulsões, elas podem ser mentais também. Então, por exemplo, rezar. Então, tem muitas obsessões que são de cunho religioso. Por exemplo, será que eu ofendi a Deus? Será que eu cometi um pecado sem perceber? Tenho que rezar a 50 Pai Nossos. E aí fica o ritual e ficar rezando. Então, os comportamentos repetitivos, eles podem ser explícitos, que são as compulsões. Ou... Música 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 Música